No último vídeo, nós fizemos uma tier list que foi bem polêmica aqui, mudou muita coisa no meio dela. Onde a gente colocou os tier S, os tier A, os tier B, os tier polêmicos, que seriam os bonecos que tomam buff, mas não saem do tier dele nunca, e os bonecos ruins. Faltou muito boneco, vocês falaram, ah, não colocou o Caçadinho, não colocou o Jax, não colocou o Chivan, não colocou tal, e nós falamos, beleza, vamos completar essa tier list. Então, Galigas tá aqui comigo novamente pra gente completar essa tier list, nós vamos colocar todos os bonecos em ordem aqui. E vamos ver o que a gente acha aqui, a gente vai remodelando qualquer coisa, o tier vai ser S, A, B, vamos deixar esse tier polêmico aqui, que vai ficar tipo um, ah, não é ruim nem bom, é, um nem ruim nem bom, e os ruins. O que sobrar ali vai ficar ruim mesmo, se a gente for colocar mais alguma coisa ali, a gente conversa o porquê. Então vem comigo, eu sou o Zé, que sejam bem-vindos, vamos só. Parte 2, Galigas, parte 2 aqui. Já tá tudo montado, e nós vamos o seguinte. Sim. Vamos pegando todos os bonecos, já vai pegar todos, e a gente vai montando eles aqui. De acordo com o quê? Cara, tem tal coisa em cima, esse é pior do que tal coisa? Então sim, a gente vai colocando no lugar, beleza? Beleza. Vou começar pela Ari. Ari. No S tem o Akali, que seria a mid, seria a concorrente dela, no A tem a Lux, no B tem a Saindra. Pra mim ela entra aqui. Caguei o B. É, beleza, concordou, beleza. Muito fácil, muito fácil. E na frente da Saindra, o que você acha? Muito, muito na frente. Muito na frente? Porque se ela acertar o charme, a Saindra, cara, tem que ser muito bom, ela acertou o charme, a Saindra tá morta. Qualquer coisa que a Saindra levar, ela morre. Esse que é o ponto. Tem que aumentar a armadura da Saindra, a vida, base, tudo. Pra ela tancar mais um pouco, pra ela poder jogar o jogo, né? Pra ela poder sobreviver enquanto o ult dela vai. Eu cansei de ver isso. A Saindra morre e mata. É isso. Morre e mata. Nossa. Action. Outro mid. Nossa. Jesus amado. É porque não tem um tier pra ele, que tinha que ser o tier C, cara. Não tem, velho. Ele vai pro ruim. É um tier inexistente. Nossa. Eu nem vou colocar no polêmico, cara. Meu Jesus. Porque ele é pior do que os polêmicos, cara. É, ele é pior. Não, ele é pior. Mas tem muita gente que joga bem que as bonecas, né? Tem. O pior que tem. E os oxos mesmo, ele é mó bom das bonecas. Sim, é mó bom, velho. Mas não tem tier pra ele aqui, não, cara. Mas a minha opinião não tem, não, cara. Ele é estranho. E agora? Vai pro ruim, né? Vai pro ruim, velho. Vai pro ruim, velho. Vai pro ruim. Vai pro ruim. Alistoro. Alistar. Zergão. Eu coloco B, porque se tiver uma Samira, ele é o melhor boneco do jogo. Eu coloco B também, porque... Ainda assim, ele é um tanque muito fácil de jogar. Colocaria ele... Entre os top tanques lá, eu acho que ele tá lá tranquilo. N. N. Esse aqui é complicado também, cara. Nossa, Zergão. É... Zergão, esse... Boa, mas ela não tá no mesmo nível da área pra mim, cara. Não, não tá. É pior que a Samira? Pra mim é. A N, não. Não é? Não é. Vou deixar ela aqui, cara. Dá pra jogar... Dá pra pôr no Bzinho, dá. Ela consegue dar burst ali, ó. Ela consegue jogar várias matchups ali em cima. Ela consegue jogar matchups aqui embaixo. Ela consegue jogar contra a Aurélia, a Samira. A Catarina é a melhor matchup que ela joga. Ela consegue jogar contra a Hux. Consegue jogar várias... Eu acho que a única matchup que ela não joga é a Dakar, que é bem difícil. No mid, né? Obviamente, você pôs aí nesse porte. Hux. Hux. Huxada. Eu gosto da Hux, cara. Eu defenderia a Hux. É um bonecão. A minha era B, cara. É um bonecão. Porque... Eu gosto... Mas custo competitivo é Hux. Nossa senhora. Eu vou te falar isso. Eu gosto muito... Primeira coisa. Você tem um guardia ambulante o tempo inteiro. Você tá meio que safe o tempo todo. Você tem uma flecha que você controla... Meu irmão, você controla a porcaria da flecha pra instruir os caras. Você dá uma kill pro seu time de, sei lá, de 20 em 20 segundos é uma kill. Do pick-off no meio do mapa. Pá! E quando você leva uma flecha pro outro lado do mapa? Dois vídeos do nada. Você só fala... Não, já. Morri! Brinde. Brinde. Cegão, brinde não tinha problema. Pelo amor de Deus. Boneco ruim. Levou buff. Então funciona. É, não tinha problema? Não funciona. É, então é ruim. Ou é, tinha problema? Levou buff e não funciona. Só isso. Aumentou a vida base. Aumentou o dano. Não adianta. Não, então. Eu... Não funciona. Eu não gosto do Brent. Eu não gosto do Brent. Se fosse pra mim, eu colocaria ele no Tia ruim. Mas aí eu achei que o Galizia ia defender. Não funciona. Você achou que ele ia defender? Eu achei que você ia defender ele. Porque tem gente que faz estrago com ele, né? Tem, mas não tá funcionando. Pois eu não gosto, cara. Não deixei ele no polêmico. Esquece. Ruim. Amor deus. Ruim? Ruim? A runa que ele precisa aqui. Gente, no Lopc... Eu sei que o Zerg não gosta de comentar o Lopc aqui no canal. Pode comentar. Mas no Lopc tem uma runa chamada Guardião. Aqui é item. Só que essa runa é primordial. Se vocês olharem no competitivo hoje, no CBLOL, o Brawl, ele é jogado competitivo. Ele é usado. Ele é um bonecaço, velho. Ele é tipo... Ele é um TIAB de suporte. Os caras usam o Brawl. Aqui não dá pra usar o boneco. O boneco é apagado, velho. Ele morre e parece que ele... Ruim? Ruim? Não tem... Qual a runa do Brawl, Zerg? Pezinho. Ah. Acabou o vídeo. Não dá, não. Não dá pra... Pezinho. É o Brawl do burrão, cara. Ele vem, ó, topura, mano e bota. Ô, o Brawl só presta pra uma coisa. Comer o bode do Orne. Só isso. Sabe o que é o pior? É isso aí, tem o Yas. Sabe o que é o pior? Porque tinha o... Antigamente tinha a runa dele, que era a porcaria da runa de curar lá. Não foi da vida, né? Foi um monte da vida. A Raid pegou e apagou a runa. Ele ficou sem runa. Agora ele tem que a runa de gelinho que é inútil. Agora ele tem que untar pra que a runa de gelinho funcione. É horrível, velho. O moleque tá sem runa, velho. Mas aí... A Raid não fez... Mas aí, pra falar que ele é ruim, que ele é nível Blitz, você já tá de sacanagem. E aí você vai colocar ele lá, Silva. Tudo bem, tudo bem. Ele tem que ser melhor que o Blitz. Eu vou deixar ele no ruim, mas eu vou deixar ele no primeiro dos... Tá? Ele é o melhor dos... Coloca o Xan aqui, ó. Ele é o melhor que o Xan. Eu gosto. Eu gosto. Pra mim, tá aqui no B. Nem ruim, nem boa. Tinha que ter um... Tinha que ter um aqui abaixo. Pra mim... Não, ela é melhor que a X. Ela não tá tão forte. Ela é melhor que a X. Legal. Pra mim, ela não tá tão forte. Porque tá todo mundo que tá lá em cima, faz tanque, ela não mata. Não, isso é true. Mas ela é aquela bichinha que dá também com o saco, cara. Tô, tô. Você testou isso aqui no... Você tá bugado aqui a coletora com ela também? Você viu no L.O.PC? Eu testei. No L.O.PC tá bugado, cara. Tá bugado. Aqui tá não. Aqui tá não? Tá não. Eu fiz o... Eu fiz o... É Dractar e... É... Tá assim, não. Então... Pra mim, ela fica no B. Camilho. Ai, Camilhinha vai ser complicado, hein, cara. Eu gosto. Não dá pra descer. Ela é pior que o vó. Você sabe porque ela é muito difícil de jogar. Ela é muito difícil de jogar. Ela é forte, é. O gancho. O gancho. E ela não carrega solo kill. Não carrega, não carrega. Não carrega. Porque você precisa de um gancho. É um campeão muito coletivo. Nossa, o Quark aqui vai ficar polêmico. O boneco é o mais gosto. Ai, que dor que vai dar. O do Quark. O boneco você mais gosta do Quark? Cara, não tem como subir mais o Quark. Foi no ruim. Eu gosto. Ruim? Mas tá... Ruim. Foi bufado. E não tá bom. Pode bufar mais. A Raid bufou o dano de ataque. Dano de ataque por nível. A barragem dos mísseis não funciona. Tá ruim. Não funciona. Ruim também. Faz a B, faz a D. Não funciona. Desliga o boneco e não presta. Cara... Não. Vai fazer o que eu sou. Acorda isso aqui. Pode pôr, velho. Não funciona, cara. Isso aqui é o que eu sou. Pega os puffs e nerfs aí. Pega os puffs e nerfs aí. A última vez que eu joguei com o Quark foi na época que o dragão ainda era nos quatro minutos. Nascer junto com o pacote com ele. Então eu não vou discutir. Você quer pôr outra discussão aqui comigo? Pra gente brigar agora. Vou pegar um boneco agora que não tá aí. Não é o Dario. O Eka. O Eka foi bufado. Me fala do Eka, então. O Eka... Me fala aí na Django, no Midi, no Top. Me fala aí em algum além. Foi o Fábio. Eu tirava até ele daqui, cara. O Eka é aquela coisa, né? O tipo é o Lento. É o tipo Lento. Ele pode bufar quantas vezes quiser e ele continua sendo meia boca. Sempre meia boca, velho. Não funciona o boneco. Parece que ninguém sabe jogar com bonecos. É sério. Ninguém aprendeu, velho. Eu queria saber quem é o Monoeco do Brasil que eu não conheci ele, velho. Não, mas então o Corket é polêmico, pô. Ou é ruim? É ruim? Ele tá ruim. Joga o Corket aí e faz um vídeo. E põe um vídeo. O boneco não dá dano, Zé. Testei o Corket e olha no que deu. Aí eu faço 15 kills. Eu quero ver o que você fala, né? Não, 15 kills... Tem condição, velho. Darão tá bom. Darão tá um monstro. Não, Darão sempre foi o Darys. Pra mim é até melhor que a Camille, hein? Tá, tá, tá. Pra mim é aqui, hein? Eu acho que o servidor brasileiro é o servidor que tem mais monodários no mundo. É nóis. É o Denas. Eu tô vendo o Denas. Pra mim ele fica aqui, hein? Pra você. Aqui, entre o Vole e a Camille também? Tchê B? Ele? É. Pode ser, pode ser. Gosto, eu gosto. Diana. 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 Isso aí é problema. Porque é forte. É forte. Não. É forte, cara. É forte. Não tem como você falar que não é forte, não. Só na mão do Schumann. Só na mão do Schumann. Só na mão do Schumann. Não tem como, Galigas. Ela na Django, ela é boa. Ela no Midi, ela é boa. Só que ela é milino, Midi, né? Ela tem esse problema. Ah. Ela tem o mesmo problema. Ela só não é completa, cara. Entendeu? Falta pra ela ser completa. Tá faltando vontade. Tá faltando vontade. Faltando vontade, exatamente. Mas ela... O potencial tá ali, entendeu? O potencial tá ali. Tá. Aceito. Aceito. Aceito, aceito. Esse aqui é outro. Outro aqui que não tem jeito. Esse aqui é bom. Você não pode reclamar desse buraco, não. Melhor que a Caitlyn. O Draven. Que é a frente da Caitlyn. O Draven é muito forte. Acho que o Draven eu colocaria ele até no S. Ele é um boneco muito forte, só que é difícil de jogar. No S não, filho. É sério. É sério. No A, eu não falo. No S também não. No S também não. O negócio é a dificuldade... É dificuldade de jogar com boneco. Team Fight, por exemplo. O Recarim vem e você perde todos os machados. Perfeito. Agora eu levo em consideração outra coisa. O Draven tem uma passiva que é muito 880. Ele não pode ser tier S nunca por causa daquela passiva dele. Porque se você jogar um jogo mais competitivo, um jogo nível a nível, sacou? Nem o cara que tá jogando contra o S não vai morrer por ser. Ele não é imbecil. Ele sabe que não pode morrer. Vai rolar ali cinco minutos de jogo, seis minutos, a primeira fight que é onde você vai poder pegar a kill. Se você pegar, GG. Se você não pegar, morrer, GG é o contrário. Você não faz mais nada. Você tá com skill a menos que os outros, entendeu? Então, pra mim, essa passiva dele sempre é muito 880. Sempre ele vai ser um boneco que não vai sentir o melhor do pet, sacou? Falando disso. Qual que é o próximo? Evelyn. Evelyn. Polêmica! É polêmico pra mim também. É polêmico pra mim também. É boa. Tem muita gente que joga... Esse boneco é o Darius 2.0. É o Darius 2.0. Tem um bilhão de monos no Brasil. Certeza. Eu falo pra você, eu sou o The Care, mano. Toda hora tem uma Evelyn invisível na minha lane. Cara, é um bonequinho. É um bonequinho legal. Bonequinho bom. É um bezinho, Zé. É um bezinho? É um bezinho? Os brasileiros gostam. Darius e Evelyn é coisa que a BR ama. Não, mas eu gosto da Evelyn também. Minha dúvida nela é só o seguinte. Carrega, jogo? Eu acho que carrega, cara. Eu acho que carrega mais que cair nela. Carrega, carrega, carrega. É jungle, né? Jungle não tem como, né? Melhor cair ou pior cair, então? Não, ela é bem pior. É porque ela vai perder... Daqui a pouco a gente vai colocar o Rengar. O Rengar é muito counter dela. Você acha que ela perde pro Rengar? Não, beleza. O Rengar é counter dela. No X1 sim, no X1 sim. Mas vamos falar em geral. Em geral ela perde. Tá entendendo o Rengar? Acho que o Rengar carrega mais partida do que a Evelyn. Carrega. Carrega mais, Evelyn. Rezezada? Vou puxar lá pro A, hein? Bufado e eu tô triste, decepcionado. Se tivesse um tier B menos aí, eu colocava. B menos? Por quê? Porque ele foi bufado e me fala o que ele tá fazendo, Zeca. Tô dando dano pra garai, fugindo, jogando solo, carregando fã de jogo. Tá, tá. Muito dano. Caixa e Samira. Zeca, não tá dando, Zeca. O boost não foi bom. Não, não, não. Não funcionou. A rádio não contabilizou. Só foi pro pet aqui do site. Certeza. Você tá tentando fazer build crítico com ele? Se a gente vai fazer build crítico com ele, aí tem gente. Não, não. É a build normal, Muramana. Trindade. O reizinho destruído. O cara pode fazer até liandre com ele. Pra matar os tanques agora. Não, o povo tá fazendo fenda. Só que se você fechar a fenda, você precisa vender uma Ferrari. É verdade. É complicado. Ai, piora. Levou buff. É o boneco mais forte do jogo. Um dos bonecos mais fortes do jogo. Isso é sem dúvida. Só que é muito difícil de jogar. Quase ninguém joga. Ela não tem counter no jogo. Só tem um Jace que bate nela no real game. Tá? Mas é um dos melhores top-land do jogo. Só que é muito difícil de jogar. É o melhor. No competitivo, esse boneco é mais disputado, fi. Nossa. O Epic é o Ban. E todo top-land do competitivo, só jogar com ela. Tem que saber. É obrigado jogar com ela. Ela é o melhor boneco do jogo. Então, assim. Mas na Solo Kill ele não funciona porque a complexidade dela é absurda. Entendi. Mas, assim. Se a gente fosse colocar um status. O que você falou ele é um A. Não. Ela seria um S+. No competitivo. Mas na Solo Kill não. Porque é bem difícil de jogar. Por exemplo, é muito melhor. O cara vai jogar muito mais de timo. Tá nesse A. Porque é fácil. Assim, Qzinho tá. Dá pro papá. É. Uma U. Tzinha cagada ali no jogo. Do que um boneco muito inteligente. Complexado. Complexidade da piora. É ridículo, velho. Algumas pessoas. Supondo que o Geamago tá jogando solo-Q aqui no Idrift. E aí? Tá. Se fosse o Geamago escolhendo aqui. Ele tá ali. Qual o link? Pra solo-Q. Pra solo-Q que ele ia pegar? É. Pra ele carregar? Pra ele carregar. Mano. Aqui não tem os mid-lander que ele gosta de carregar, né? Não, cara. O Geamago joga bem de piora. É isso que eu tô te falando. O cara é bom de piora. Ele joga jungle top mid com ela. Sim. E aí é o ponto que eu quero chegar. Ele vai pegar aqui na solo-Q. Na solo-Q. Na mão do Geamago. Ela é qual tia? Na mão de um cara tão bom. É esse mais. Mais, 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 mais. Na solo-Q em tudo. Ele vai ganhar todo mundo. Eu não ganho do meu Geeks, não. Eu não ganho. Tá brincando. Ah, ele acha que o Geeks dele ganha da piora. Eu não ganho, cara. A pior mesa que tadinha, bonitinha. Mas eu vou colocar aqui no ar, então. Vai ficar no ar. Sim. E do top... Não tem nenhum top lan no ar, cara. Já vou... Talvez um Gragas e meia-boca aqui, mas só isso. Fizz. Fizz. Pra mim tá... Fizz ganha de todos os maids lá, ali em cima, dos maguinhos. Hum. Ulti. Hum. Ulti. Peixe. Peixe, peixe. Ele mata todo mundo. Não ganha além, né? Só que o boneco... Perde a lane. Jota peixe, o maguinho da zona. Ele faz nada. É, o negócio teria a zona em que ele tá fraco. Ele não consegue se não abalar no real game. Que ele precisava se não abalar antes do cara fechar as zonas. E aí, ou ele faz... O cara faz zona first item, que é uma coisa meio de louco a pessoa fazer. Uhum. Mas o grande ponto é que ele perde a lane, não consegue se não abalar, não consegue ter essa transição entre a zona. Fazer o cara escolher a zona e ficar mais fraco, essas coisas, entendeu? Não pode ser na Diego. Bem mé. Eu também acho. Deixar ele no colêmico, eu não deixaria ele no culto, tá? O Galio. Ah, eu deixaria... Tá entre o ruim e o polêmico, porque ele levou buff e não sai do lugar. Pra mim, não sai. Você não gosta do Galio? Não, é porque, tipo, o boneco levou buff, ele não vai pra suporte, não fica no mid. Hum, acontece, entendeu? Ele é bom demais pros dois, cara. Esse é o negócio. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não sei, não. Tenta defender o indefensável. A raio te pega, buff o boneco, boneca apaga. Tem que levar em consideração, ó. O cara tem um burst de skill, ele consegue estourar qualquer magia do lado de lá. O cara é anti-mage. Entendi. O cara tem escudo na ultimate, cara. O cara tem stun. Ué, ele é completíssimo, cara. Lembrando a todos que quando a gente fala buff, que levou, não quer dizer que levou desse pet, viu? Levou nos passados aí, tá? Não se esqueça. Graves! Foi bufadinho também, e aí? Aconteceu alguma coisa? O Graves, pra mim, tá quase ruim já, velho. Na moral. Tadinho do Graves, desde a época do ranking. Desde a época do ranking, né? Desde a época do ranking, né? A gente tentava forçar essa merda, e ele não... Já tem um ano de jogo que ele tá apagado, velho. Pra você ver, tem um ano. Dois anos, né? Desde a época que nós jogamos com o ranking. Tem dois anos já, fez dois anos. O Zé, cara, a gente tentava forçar esse Graves de qualquer jeito. E a gente cai naquela, tá? Uma hora que a gente precisar de um crítico na Jungle... É, e não acontece, velho. Ai, complicado. Tá apagado. Vários bonecos apagados aí, Garra de Esquecer, velho. Tá. Esse aí. Isso aqui é forte, isso aqui é monstro. E aí? Mas é B ou é? Ah, o Zé. Zé, não tá assim tão impactante, não. Mas tá legal. Pode, é forte. Tá bom. B, B. Eu vou te colocar ali no B. Mas você... Mas B na frente de quem? Da frente de quem? Melhor que a Evelyn é. Melhor que a Evelyn é. Claro. É. Elas ficam na frente até da Sona ali. Não, cara. A Sona não é Django. Tá entre os Django aqui. Na frente do Caim, então. Django? Fica, fica. Beleza, então beleza. Eu concordo. Ela faz mais coisa. Eu concordo, tá feio. E esse aí? Ixi. Por que que eu não gosto disso mesmo? Bufado, mas não acontece. Por que que não acontece? Porque é ruim. Não, mas é um monte de queima. Não é que o boneco é ruim. Difícil, difícil jogar, velho. Você não vai, velho. Você trabalha 16 horas por dia, você vai jogar com esse boneco, você vai perder todos os games. Porque eu preciso de mecan, preciso de ilumínio, voltar, estunar, fazer isso. Só até você falar, não, desisto, vou jogar de time. É isso. Verdade, é verdade. Eu acho que ela é boa, só que no amor de quem é bom. Dois bonecos. É, de quem tem 12 horas pra jogar. Eu vou até puxar uma do lado dele. Olha lá, do lado dela. Dois bonecos, depende assim. Ele é mal falado por causa do jogador dele, cara. Porque o boneco é bom. Na mão de quem sabe. Só que todo mundo quer jogar com os bonecos sem saber. Aí você fala, ah, não, não, não. Ou o Dark Zin. O Dark Zin pega o Yas, transforma, ele terece mais. É por quê? Porque ele joga. Agora você vai trabalhar 12 horas por dia. Você vai jogar de Yas, você vai jogar 5 perdidas por dia. Você não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Não tem como. Isso eu não entendo. Você não vai aprender. Você tá jogando com o ADC, cara. Que é melee, cara. É isso. Esses buracos é isso. Exatamente. É o ADC que você tem que chegar do lado. Você tem que saber jogar muito. Exatamente. Demais. Eu vou deixar isso no polêmico aqui. Xana ainda. Xana, B. B. Fácil de jogar. Aperta shield e pega duas pessoas. É ridículo isso aí. E a caçona é a melhor caçona. Desculpa aqui. Não é questão de ser melhor. Pra mim, facilidade. Mais fácil. Impacto. Muito mais fácil. Jarvan. Jarvan. Polêmico. Bufa e não funciona. O que o Jarvan tá fazendo no jogo? Foi na jaula. Como diz o Cassimiro. Até o Pinho sabe jogar de jarvan. Joga a bandeira. Vai na bandeira. Vai na bandeira. É só isso. Tá, e aí? Aconteceu o quê? Hum. Ó. Tiqueto. Você já fez o seu papel. Joga a bandeira. Vai na bandeira. Bota a bandeira. É. Bota a bandeira. Só isso. Mas o boneco não acontece. Esse que é o puto. Tem que acontecer, velho. É tipo assim, velho. Quando eu falo acontecer, gente. É que não carrega, mano. Você bufou. Se eu pegar um Jarvan aqui, o Zergão pegar um Jarvan, você vai falar, nossa, perdi o game. Não é igual a Yumi. O cara pegou Yumi, você falou, aqui acabou. Entendeu? O cara pegou Yumi, você desiste do game. Você desiste da vida. Você fala, não, vou treinar um boneco aqui. Porque o jogo acabou. Não tem como ganhar. Entendeu? O Jarvan não. O Jarvan não é esse boneco. Quatro balas e um segredo. Tá na frente da Ash? Tá. Tá na frente daqui? Tá. Tá. Tá na frente. Que abuso desse lado de Cajé. Acabou. Tá na frente do Draven, do Z ou da Raios? Não. Não, do Draven não tem como, não. É aqui mesmo, Jim. Ele é mais forte que o Z. Lá vem. Lá. Eu tô falando pra você que ele é mais forte que o Z. Ah, que salão. Eu tô jogando de Jim, cara. Tô jogando. Ai, como ele é mais forte que o Z, cara. Mas os dois bonecos que eu mais gosto de ser Jim Cork. Os dois é ruim. Não sei por que eu fiz por esse boneco. Tá bom, então o que você tá falando que ele é melhor que o Z, então? Jim Cork, então. Tô falando que o Z é, não. Tipo assim. É... Não, ele é até melhor do que o Z. Porque, tipo assim, ele dá mais dano. Só que o Z tem mais mobilidade. Ele é mais fácil. Ele é, por exemplo, um jogo contra o Jarvan. O Jim é horrível contra o Jarvan. Horrível contra o Fizz, por exemplo. Contra o Malfit, meu Deus do céu. É péssimo. O Renekton. O Z é melhor. Entendeu? Nessa situação, se a gente for olhar. O Z é muito mais fácil de jogar. O Z é muito melhor que o Tim, cara. O Z é o Z, cara. O Z tá no competitivo do Internacional. Sim. É bom. Ele é bom. Jackson aí, ó. Pega só o Jackson aí. Jackson aqui. Jackson. Meu Deus. Eu ia botar na frente da Fiora ainda. Faz essa criminalidade. Fala pra todo mundo que Jackson é bom contra a Fiora. Só fala. Eu quero ver. Os caras digitando no seu canal. Perdi pra Fiora aqui, ó, Zerão. Não, eu também perdi. Perdeu? Você é ruim. Eu também perdi. Mas depois de duzentos e poucas partidas, aí não tinha Fiora que me parava mais nada. Só precisa jogar muito o The Jax. Aí você aprende a macetar a Fiora também, cara. Não tem jeito. Põe aí. Põe aí, tio. Você ia colocar o Jax a 8. Fala pra mim. O Jax? É, você. Não, o Jax é A. O Jax é A. Ah, tá bonito. O Jax é um bonecão. É um A, é um A. É um A. Jinx. Quando damos nossas mães. Jinx. Minhas dúvidas, viu, cara? Ela é muito simplona, interessante, mas eu acho que eu colocaria aqui, ó. Mas precisa de peel. Precisa de peel. Não funciona. Precisa de peel também. Não é complicado. Funciona, não funciona. Você acha que não funciona? Não funciona. Não, precisa de peel. Você vai jogar com o Du? Aí fica a mesma situação da Samira. Vai jogar com o Du? A Samira tá no S. Com o Du, você e Du? Eu tô no S. É, mas é que ela recebeu dois buffs. A Jinx não recebeu. Pô, lembra o ruim? Você aqui coloca no ruim? Sim. Tá bom. É no ruim. Pode pôr. Ai, meu Deus. Carrega só no este game. Samira carrega muito mais. Carminha, bufada ainda. Bufada. Podendo voltar o jogo agora. Voltar com tudo. E aí? É um Bzão, um Bzão bonito. Bzão bonito. Bzão na frente da Sidra ou atrás da Sidra? Não, mas aqui é suporte, né, Zerg? Ah, suporte. Então, nós vamos na frente da Jana ou atrás da Jana? Ah, atrás, atrás. Tá louco. Carmo, é muito mais difícil de jogar. A Jana, você vai dar um W, você tá o Q. Carmo, você tem que andar, posicionar, dá Q, Ute, né? Então, você tem que... Ai, meu Deus do céu. Não, ruim. Você já joga no ruim, né? Pelo amor de Deus. O que, nem? Vai pro ruim também. Eu não vou nem subir. Eu não vou nem subir. O buraco... O buraco... É um problema do Keren, cara. É igual o Aurélio. É igual o Aurélio. É quase igual o Keren, mas um pouquinho melhor. É, o problema dele é tudo. Era só não dar mais dano nele. Se desse mesmo dano que ele tinha na Europa, ele ficava bom. Todos lançaram ele. Quem tava aí, sabe? Tá, Leona. Fica na mesma lista do Alistar. Pra mim é igual Alistar, exato. Eu ia chegar nesse ponto. Pra mim é igual Alistar. Só que é mais difícil jogar que ele. Por isso que eu coloquei atrás. O Alistar é mais fácil. Ih, Luluzinha. Você sabe que o Keren foi bufado também, né? Só se foi no último, né? Esse aqui não foi, não. Não, foi no 4.1 que ele foi bufado. 200 anos já e não ficou bom, cara. Senão eu já tinha testado. Não ficou bom. Mastery foi bufado também, você saca, né? 4.1. E aí? Você vai pôr o Mastery aonde, bufadão? No ruim, cara. Do lado do Graves lá. Quê? Ah, o Bônus Mastery vai ficar tudo triste com você. Bonecasso. Não tem jeito, cara. É um bonecasso, velho. Não, quando você tá no bronze, ele é um boneco. Tá vendo? Tá vendo, gente? Quando a galera não estuna, ele é um bonecasso. Quando ele começa a estunar, ele começa a ficar um probleminha. É, pega uma leona e acabou o boneco. É isso que você quer falar, né? Exatamente. Isso aqui. Morgana, Morgana. Morgana, mano, é um ponto de interrogação tão grande que não cabe nessa lista. Porque ela não é mais jungle, ela não é mais mid, ela não é mais sup, ela não tem lane. Ela faz um pouquinho de cada. Pior que o Brawl, porque o Brawl não tem runa. Ela não tem lane. Só que ela é boa, hein? Tipo assim, se você colocar em qualquer uma, ok. Se caiu uma Morgana no meu lane, qualquer lane, eu falo, ok, não é Morgana, tá? Não é preocupante. Não é tão preocupante quanto ter um babu-dabu, entendeu? Exato. Eu sei que a Morgana vai dar slow pra caramba, por causa daquele... Vai fazer um rely. Eu sei que a Morgana vai dar um stun monstruoso e ainda vai ter shield de Black Shield, que tá muito forte. Fica o problema. Eu vou meter um polêmico aqui, ó. Melhor de policia ainda no polêmico, cara. Ih, e essa aqui? Difícil de jogar e não é a melhor coisa do jogo. A Yumi? A Nami? A Nami. Ela vai ficar atrás das outras porque é difícil de jogar. Eu também colocaria bem aqui. Mas é um bonequinho, é um bonequinho. Ela cabe em algumas situações. Tá, mas é um bonequinho. Ih, vou defender o cachorrão. Vou defender, vou defender. O cachorrão foi bufado, você saca, né? Vou defender, eu vou defender. 4.1B, quem quiser abrir aí, ó, bufou o sifão. Bufou o E e o dano de ataque base, tá? E aí? Eu tô defendendo ele aqui. Tô defendendo ele aqui, deixando ele aqui. Tá acontecendo? Você joga o jogo, você tá vendo alguma coisa acontecer? Esse que é o ponto, eu não tô vendo. Eu faço acontecer com ele. Me deixa lá 10 minutinhos, você faz a água direita, pra você ver. Você tá prestando atenção no que você tá fazendo? Só vou te avisar mesmo. Tem um vídeo aqui, né? Vai ser gravado, ele vai sempre pro público. Você tá vendo que você tá colocando ele acima do Renekton, do Gary, do Jason, Malphite. Tá? É só pra te avisar mesmo. Se eu fosse escolher, eu jogaria com ele e fez esse cara. Mas eu te entendo, eu te entendo. Não, você entende? Tem um vídeo que você tá fazendo aí, cara. Tem um vídeo aqui, velho. Cachorro é muito forte, cara. O cachorro lá, ó, ele se taca. E o pior disso, ninguém mata ele, né? Ninguém mata ele na lei. Aquilo é lá o PC, não, cara. Tem ninguém que mata o cachorro na lei, não. E o Buff, você acha que aconteceu? É esse que é o ponto. Eu quero que você me responde. O Buff potencializou. Eu não, eu gostava dele com o Buff, sem Buff. Eu só quero espancar meu quê. Saquei meu quê ali. 10 minutos de jogo. Eu tô certo, pô. O Tiquezala nos caras, pum, um terço da vida. Pum, um terço da vida. Slow de um milhão. Se você chegar a esse nível aí, o cara tem que jogar da lene, da lene, né? Quero menos ele não perde com o cachorrão. Não, é isso que eu tô te falando. O cachorrão é muito forte. É difícil. É porque os caras são muito ruins no top. Mas tudo bem, tudo bem. Eu aceito, eu aceito a teoria do cachorrão. Eu gosto da prática dele. Nautilus lá, né? Nautilus, Leona... Na frente da Leona ainda, né? Leona, Lista e Nautilus é a mesma coisa, né? E esse aqui, Nunu? Sim, o Nunu, 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 Nunu. Ah, foi o Buff também. Tá acontecendo? O jeito do Zeg, tá acontecendo, Zeg? O que você acha? Você joga e você fala assim, caramba, o cara jogou de Nunu. Me amassou. Aumentou a vida por nível e aumentou o multiplicador de vida adicional da cura do quê? E aí? Tô sentindo que nesse último buff aí que teve na Riot, eles não botaram os status no jogo, né? Eu tô falando. Tá vindo os status. Você começou a falar isso, agora eu tô acreditando, cara. Tô falando. E aí? Tipo assim, aumentou dando a cura do consumir, velho. Consumir. Todo mundo sabe o que é o consumir, né? É o quê? É a mudidinha. Pois é, poderia ter ficado como um monstro. Não funciona. Esse aí foi um pouco nerfado, né? A Reichner foi esse aí. Tá meio apagadinho. Tá meio apagadinho, mas tá foda, né? Então ele tá bem solitário, tadinho. Tá triste. Tá forte, não? Será? Tá atrás, atrás. Tem muitos jungles aí. Você popou todos os jungles aí, tá atrás. Tadinho dele. Porém, porém. Porém, porém. Porém, 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 a Riot arrumou um nerfada, né? A Riot arrumou um nerf pra ela e comecei. Eu não entendi porquê ele nerf. Eu não sei quem tá jogando de Orianna. Porém, quem eu tô jogando aqui. Por nada eles falaram, vou nerfar essa bicha. Mas também foi um nerf meio inútil. Não mudou em nada, né? Você acha que eu não coloco ela aqui, não? Coloca, coloca. Bem atrás de todo mundo aí. Então tem como, não. Pra mim, ele sobe. Pra mim, ele sobe. A Riot arrumou um nerf. É o Kha'Zix da vida aí, ó. É, exatamente. Exatamente. É o Kha'Zix. É o Kha'Zix de escudo. Ele é interessantíssimo. O pior é que ele faz lane e faz jungle, cara. O Rakan tá apagado por causa daquele nerf lá atrás. Que a Riot nerfou o dano AP dele. Cai. Desde lá. Mas ele ainda faz aquela função com a Samira. É o melhor suporte da Samira. Ele tá aparecendo. Aí ele fica ali. Melhor que a Leona? Ele é melhor do que a Leona. Muito melhor. Melhor que a Leona? Na verdade, de todos os engages, ele é melhor. Porque ele vai e volta, né? Só que agora ele não tá melhor porque ele foi nerfado. Mas ele é melhor. O Arrum. Ramos? Então desce ele, né? Desce. É. Ramos. Ramos? Foi bufado. Três vezes. Tá acontecendo? Nunca vai acontecer, cara. Não vai acontecer, cara. Mas é o Tatu, né? Mas é o Tatu. Não pode acontecer. Se o Ramos ficar bom, ele acaba com o jogo. Ele destrói o jogo. Ele acaba com todos os ARD. Metade do jogo vai embora. Se ele ficar bom. Levou três buffs aí, velho. Três buffs. É que também não dá pra não deixar ele ruim, né? Se o boneco tá no jogo, ele fica... Ele não vai ficar nem ruim nem bom. Aí é assim que é o problema. Quem quiser olhar aí, ó. 4.1A, ele tem um buff. Dando base. Aumenta o percentual de armadura, tá? Aumentou o percentual de armadura dele. Tá? Bora. Tem muito boneco aí. Ele já tem 36 minutos de jogo. Eu já te falei do piloto, cara. Nossa, não é de jogo, não. De vídeo. Vamos rápido. Vamos rápido. Renga. Bom. 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 Pode pular. Rá? Também é Rá. Boneca é forte. Acho que não. Mas vai. Sena. Ruim. Ruim? Ruim. Cara, o Galega também tá... Eu também acho ruim. Não tem jeito. A. Caçadinho. Caçadinho é bom. B. Quanto a Maguim, ele é muito forte. B o quê? Maior que a Ary. Tudo. Maior que tudo. A Ary levou o buff, você saca? E ela não mata o Caçadinho. Uhum. Serafine. Serafine. B. Um ponto de interrogação. Nós não sabemos o que ela é. Você bota reino, sabe se é mídia. É, tem esse detalhe também, né, cara? Serafine é foda. Ele é um boneco que ninguém sabe o que ela faz. Não, eu vou colocar ela. Tá sem reino. Tá sem reino. É a Morgana. Vou colocar ela aqui. É, vou colocar ela aqui pra mim disso. Ele foi refado. Foi refado, Serafine. Mas mesmo assim, ainda é um bom personagem. Tá bom ainda. Dá pra jogar, dá pra jogar. Acho que dá pra jogar tranquilo, cara. Vou colocar ele aqui, ó. Traz a Camille aqui, ó. De boa. Shen. Shen, não recomendo ninguém jogar na solo kill. Não carrega. Você vai ficar lutando os outros. É. Muito. Eu também não recomendo na solo kill, cara. Eu vou colocar aqui só por causa desse argumento, seu. Mas ele é bom. Ele é bom pra caralho. Se a gente pudesse falar de competitivo aqui, cara. A gente tá falando dele, colocar ele lá não te interessa, saca? É bom pra caralho. Tivana. Tivana. É. Meia boca. Vou botar no ruim, hein. Singed. Muito demais. Ele não é ruim, cara, mas... Ele não é ruim, cara, mas... Um AP top, velho. Joga de Akali. Joga de Gwen. Não vai jogar de Singed, cara. Isso é garrava. Que briga. Sei lá. Saiu. Ah, agora tá todo mundo, tá muito forte, porque tá todo mundo jogando aquele negócio de ficar suicidando. Né? Tá com essa mania, eu sei. Mas eu não sei se ele tá muito forte, não. Eu não gosto dessa estratégia ainda. O negócio é que ele não tá forte. Ele tá... Estratégio. Seria um campeão mentality. Ele tá aí em outro nível. Entendi. Eu caguei de A aí, velho. Ah, não. Ah, não. Eu não aceito. Vai pro B. Eu, com certeza. Você não aceita a estratégia do Saio? Você vai colocar melhor do que o Darius e a Camille? Pô, o cara ganha morrendo, pô. Botei ele pelo menos no nível do Darius e a Camille. Ganado. O cara foi fazer isso aí. Perdeu horrível pra mim. E eu tava de Caim. Jogando contra o cara. Essa graça aí. Ih, acho que o Galigas caiu, cara. Acho que o Galigas caiu, time. É, time. Foi de beijo, Galigas. Time. Não sei o que aconteceu exatamente aqui. Mas... Falta muita gente. E, cara... Pior que não falta tanta gente, mas mesmo assim, se eu for explicar cada um dos personagens aqui, vai dar muito mais de 10 minutos. Pode falar, a internet aqui da Europa não é boa, porque o nosso time rosta. Então eu vou finalizar aqui. Já tem quase toda a lista aí. Vê se vocês concordam, se vocês não concordam. E a gente faça qualquer coisa na parte 3 aqui com o que faltou. Fiquem com o que faltou. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Fui.